Oi meus amores, tudo bom minhas lindas? Bom, hoje eu tô com mais tutorial, bem colorido Precidi me jogar nas cores hoje, tá? Eu não me joguei totalmente assim, se não ia estar um pavão aqui Mas eu coloquei três cores nessa sombra Três não, quatro, tá? E eu achei, acho que ficou bem gato Eu vou mostrar pra vocês, gente Vou dar zoom pra vocês verem que eu tô no seu mar Deixa eu dar zoom aqui pra vocês verem, gente Olha, assim, ele tem amarelo no começo, rosa Tem preto, gente, no côncavo, tá vendo? Achei muito gato, batom bem rosão Fiz minha pele, gente, com a base da Yes Ela cobriu muito as minhas manchinhas de esponho Tem gente que tem estágio dos meses, sabe? Que eu fico assim, mexendo espinha mesmo Mas, normal, toda mulher fica assim Bom, eu vou dar pausa agora, amores Pra ensinar pra vocês a maquiagem, tá bom? Tirar o molhinho, refugir pelo xix, viu? Então, amores, beijos, beijos, beijos E, peraí que eu volto Pronto, amores, voltei, tá? Não liguei pra meu cabelo Porque ele tá muito doido de hoje Não vou nem tocar nele Porque eu não tô afim de me estraçar Tá, vamos lá Corretivo for o evento da Ruby Rose Com um pincelzinho de corretivo Para a pálpebra Partem bastante, gente, tá? Tô pegando ali com o pincel agora Porque ele já tá acabando, né, mas Ai, isso foi uma situação muito precária, tá? Eu não sei mais o que fazer Vamos lá Vamos aplicar a corretiva em toda a pálpebra Principalmente na pálpebra móvel, gente Que é pra realçar bastante a sombra Ai, ai, Jesus Vamos lá Vamos fazer esse vídeo bem rapidinho Que nem no outro O outro foi bem rapidinho Quer dizer, mais rápido do que o meu de costume, né? Vamos lá Bom Agora, depois de aplicado tudo Passa aqui embaixo A gente vai Pegar Pincel esponjinha Eu amo pincel esponjante, ó Pincel esponjinha Esse aqui é da Prada Ai, eu venho com a paleta de 120 cores também Eu tô usando muitas da paleta Eu quero explorar ela todinha Quando eu terminar explorar, eu uso outras Ai, a gente vai vir Eu ainda quero fazer uma maquiagem Com essa sombra aqui, laranja E com essas daqui, ó Que são todas assim, ó Ainda quero fazer uma make com elas Ainda vou fazer Ó, a gente tem essa fileira aqui de amarelos, né? A gente vai vir com esse segundo amarelo aqui, ó Bem amarelão, bem vivo Que eu acabei de meter meu dedo no verde Pra gente pincel esponjinha E vai aplicar no comecinho da nossa pálpebra Ó, assim Vindo até um pouquinho no meio E eu acho que vai dar zoom, né, gente? Pra mostrar pra vocês o seiozinho Ó, vamos lá A gente aplica o amarelo no começo Aqui também Fazendo pontinho de luz E vindo um pouquinho aqui pra baixo, ó Assim Pronto Aí a gente vai vir na outra parte da paleta Que tem esses pretos e rosas Aí a gente vai vir nesse rosão aqui Que é o terceiro rosa da quarta fileira Ó Tá mostrando aí Tá Aqui esse rosa Ele é muito gato Aí a gente vem com ele Terminando o Ó Mesclando com o amarelo Aí a gente vai vir mesclando com o amarelo Assim Pronto Feito isso A gente vai vir com esse pincel aqui Da Proarte Ó Proarte Aquele assim Chanfrado A gente vai vir na mesma parte do rosa Vai vir com Esse preto aqui Da primeira fileira Da primeira Esse aqui é o segundo preto Que ele tem um pouco mais de shimmer Vai vir com o pincel E vai marcar o côncavo assim Vai marcar o côncavo Vindo até aqui Assim O mesmo preto Aí aqui na ponta A gente vai puxar ele aqui pra baixo Ó Assim Pronto Marcou o côncavo A gente vai vir com esse pincel aqui Ó Que é de brinde Lá do Flor de Menina Pincel de côncavo Bem puxadinho Ó Bem firme Aí a gente vai vir com ele E vai sumar Pra poder misturar Esse preto aqui Pronto Pronto Fez isso Aí a gente vai vir com esse pincel aqui Da Nars Ele é o número 13 Ele é assim Ó Desfumar Bem fofão Vai vir com ele E vai dar uma esfumadinha Até ele ficar com um efeito Meio fosquinho Ó Sobe um pouquinho Aí a gente vai vir com esse pincel aqui Bem fofinho Com a mesma parte do preto e do rosa Vai vir nesse branquinho aqui É o segundo branquinho Ó Que é cheio de brilho A gente vai vir com ele E vai iluminar a sobrancelha Minha câmera tá desfocando Eu odeio isso Pronto Iluminar a sobrancelha A gente vai continuar Vai marcar mais um pouco o preto Aqui Pra poder fazer um DHD Com esse branco Ó Marcou o preto aqui Veio demais pra cá Marcou o preto Um pouquinho Quase eu pinto a minha cara Ó Marcou o preto aqui Pronto Aí a gente vai esfumar Peraí que eu ainda não terminei Não marquei tudo Aqui Pronto Agora esfuma Pronto gente Feito isso A gente vai vir com um pontonetezinho Assim ó Pontonetezinho A gente vai dar uma olhadinha nele E vai passar aqui do ladinho Que é pra tirar a marcação Ó Tá vendo? Ó pra isso como ficou aqui A gente tira assim Aí dá uma limpadinha aqui A roupa aí Meio caro aqui Pronto Fez a marcaçãozinha Você vê? Aí continua esfumando aqui Mais um pouquinho Pronto Aí eu vim com esse D62 gel aqui Ó O 02 black Peraí Aqui Com esse pincelzinho aqui Da NARS também Mais Peraí a gente focar Foca Ai meu Deus Ele é o número 5 Aí focou Mais número 5 Ele é assim Ó Bem fininho Bem pequenininho Gente Eu tô tão feliz Que eu consegui arrumar Todos os meus pincéis danais Nos seus devidos potinhos Que emoção Eu não tinha conseguido ainda Eu tava em dúvida Aí já consegui Aí a gente vai fazer um delineado Gente Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aqui Olhando pra câmera Não Eu não vou conseguir Eu fiquei esquisando meu olho Deixa eu tirar aqui O zoom E vou fazer aqui no espelho Faz um delineado bem rente Aos cílios O zoom Vamos ver E aí Eu vou fazer aqui no espelho Aqui no espelho Deixa eu pegar aqui no espelho E aí E aí Eu vou fazer aqui no espelho Pronto Fez o desenhado Agora a gente vai aplicar esse lápis aqui para olhos Ó Dá toque de natureza Que ele é ótimo Demais, eu amo esse lápis A gente vai aplicar na linha d'água Assim E vai aplicar um pouquinho abaixo Dos cílios inferiores Assim Um pouquinho Abaixo dos cílios inferiores Pronto Aí a gente vai aplicar a máscara para cílios Essa aqui da Maybelline Com a lação Vou misturar Ai ai Eu gosto de aplicar Muitas camadas de rímel Tem vezes que eu uso dois rímelos diferentes Em uma make só Mas eu não vou aplicar muito Porque eu só estou fazendo vídeo Mas estou dando a dica É ótimo E não faz mal, gente Quem perguntar não faz mal Tá, gente É isso O batom que eu usei Foi esse aqui da Abelha Rainha Que é o rosa 8618 Tá Mate Eu adoro ele Pronto O blush que eu usei Foi da paleta de 28 blushes Que está bem clarinho Foi esse terceiro blush aqui Bem rosado Eu apliquei com o pincel da Nars O número 6 Ó Ele é assim Bem fofinho No blush Ó Eu apliquei com o pincel Fiz aqui, ó De baixo pra cima Descarar de idiota Nas maçãs Pronto Eu apliquei ele Fiz contorno Passei iluminador O contorno Foi esse aqui da Ruby Rose Que todo mundo já conhece Que eu uso sempre Eu usei ele com o pincel da Nars O 26 Que ele é um chanfradinho Ele é de blush também Mas eu usei ele Olha que eu vou aplicar o contorno aqui Fiz esfumar o contorno Ó como ficou bem marcadão Aí que depois se esfuma até com o dedo Só pra dar uma aparência mais fina Apliquei aqui embaixo E na testa Com o da Do flor de menina Rosa e branco Eu fiz o contorno aqui No nariz Com esse aqui Da Nars também O número 17 Que é chanfradinho Também Só que é bem pequenininho São todos macios Demais gente Eu apliquei iluminador Da Vult Número 01 O iluminador aqui Aqui embaixo Tá dando boa iluminada E aqui no nariz também E foi isso amores O pó Eu usei o da Vult Eu vou deixar a lista Para todos os dados No blog Gente Eu usei com esse Cabucão aqui Da Nars também 19 Apliquei pó com ele Para poder deixar Minha pele mais uniforme Foi isso meus amores Espero que tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Para mim Visita o blog Gente Lá vai ter fotos Vai ter um vídeo também Tá E sigam o blog Gente por favor Para me ajudar Se inscreve no canal Aqui em cima Por favor Tá bom amores Espero que tenham gostado Meus amores Um grande beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau Beijo